A taça é nossa, é o desejo do Garra e de toda a torcida do Fluminense. O nosso primeiro título da carreira pode ser no episódio de hoje com a grande final da Copa do Brasil contra o RB Bragantino. Vocês já sabem o que aconteceu na semifinal, né? O lançamento de 90 metros, uma disputa de pênaltis, o Mister Pênaltis pegou dois e, cara, a gente merece demais esse primeiro título. Já é direto e reto, hein? Primeiro o jogo é lá na Arena do Bragantino e depois já tem o terceiro jogo da fase de grupos da Liberta. Logo em seguida, no Maracanã, jogo da volta, a grande final da Copa do Brasil. E já pensou? Se a gente conquistar e logo na sequência estrear pela seleção brasileira, finalmente, tem jogo contra a Espanha e contra a Itália. Depois tem ponte e tem mais jogos de Libertadores. Tem muita coisa hoje. Pra essa grande decisão, vamos dar uma trocada de chuteiras e luvas, né? Pra ficar bem maneiro na fita. Estávamos com essa da Adidas, a nossa patrocinadora. E agora vamos utilizar a Speed Flow, essa verdinha da nossa patrocinadora. Problema que pra combinar não tem nenhuma, né, véi? Então vamos com essa que é muito linda, ó. Dá uma ligada. Ah, véi, mas eu quero combinar. Vai ficar muito esquisito o verde com luva branca. Vamos achar aqui, mano, uma chuteira da Adidas branquinha. Essa de botinha tá maneira. Olha só como ficou, mano. Deixa aí nos comentários. E o Diniz escalou o nosso time com o Marrone, que meteu aquele golaço do lançamento do Garra. O Cano ali de centroavante e o Michel Araújo pela direita. O Ganso tá armando as jogadas todas. E a gente tá com o time ali de lei na defesa, né? O Manuel, o Vitor, o Guga na direita. Dessa vez o Jorge ficou no banco. E a gente vai com o Mascarenhas. E o Marcelo... Olha como está o Navi Abichedi. Primeiro jogo da decisão. Ih, bugou até os caras no vestiário aí do RB Bragantino. Dá uma ligada nessa parada. Você que tá amando a série e tá curtindo, comente o que você achou, mano. De 0 a 10, a nota que tu dá pro último episódio, que, ao meu modo de ver, foi o melhor episódio dessa série. E que sai de todas de goleiro que a gente já fez. E olha que já fizemos muito. Ó, detona o botão do like, se inscreve, se é novo, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia. E dá uma conferida também no Geração Gamer 2, que é o nosso canal de futebol mobile. Fechou? Tem a URB já começando no ataque. Provavelmente, velho, o esquema do Diniz é pro Fluminense jogar só no contra, né? Ficar bem retrancado ali e buscar uma bola de contra-ataque. Mas eu acho que a gente vai sofrer demais nesse jogo. Cara, o Praxedes chegou! Tentou bater ali pra surpreender o Garra. O chute veio fraco. A gente só agradece. E olha só a força que estamos no braço, molecada. Meteu uma bola quase no meio campo. O Cauê traz ela pro Praxedes. É o jogador mais perigoso do Bragantino até agora. Tocou no Alejandro! Ah, para, mano! Bola beijou na trave, cara! Ah, a gente voou nela, mas não tinha o que fazer, ó. Bola muito rente ali. Tanto é que tocou até na trave. O giro do Alejandro. Quase que a gente pega, velho. Faltou pouco. Aí o Bragantino quer mais, hein? Eles estão ligados que a gente é forte no Maracanã. Aí veio o Bordas. Tocou pro Praxedes. Mais um chute perigoso, mas ninguém entra na frente. O volante, velho. O André não tá no jogo. Só pode. O cara não fecha, ó. Ele tá saindo marcando, tá ficando sozinho. Quando tocam, tem um jogador do Bragantino livre. Aí, ó. De novo, Alejandro. Olha que fácil. Ah, para, mano. Não dá, não. Desse jeito, a gente vai tomar uma goleada nessa final. Pelo amor de Deus. É ridículo. É ridículo o que aconteceu agora. Tá ligado, mano? Olha só. O Alejandro dominou. Ninguém tomou, cara. Ninguém tomou a bola dele, velho. Olha, conseguiram mais um ataque, moleque. Olha só a bola. Como veio. O Garra defende para evitar os 3x0. Vá bem os caras. Olha só essa bola recuada aí do nosso zagueirão. Foi esperto no lance. Tá acabando. Quem sabe, talvez, sobre uma bola ali para a gente tentar o último ataque e diminuir esse prejuízo. Fluminense tocando. Vai bater os 45 do segundo tempo. Não tem acréscimo. O Garra já viu, já correu. Mas aí o Fluminense já entregou a paçoca, velho. Já perderam a bola ali. É, isso aí é o preço que se paga por ser covarde, né? O esquema tático era para tentar alguma coisa, mas ninguém quis jogar e deu nisso, né? Vamos para o jogo da volta daqui a pouco. Antes disso, temos Libertadores. Vamos lá, então, rapaziada. Agora é no esquema, velho. No esquema para jogar bem e chegar na final melhor ainda. Mas, aparentemente, tem várias reservas no time. O Diniz popou muita gente. Aí o Always chegando, hein? Bola com o brasileiro Jefferson Ney. Vai encarar? Vai sim, ó. Já invade a área. Volta. Falta opção ali na frente. Ele começa a jogada ali um pouco mais atrás. Aí o Jorge Flores. O time deles parece o uniforme do River Plate. Mas será que o futebol é parecido ou o futebol é ruim? A gente vai descobrir nesse jogo. Estão tocando bola. Só tocam bola. Até agora ninguém finaliza. Escolaram um escanteio, hein? O Iverson Contreiras vem para a batida. Demorou meia hora, mas mandou na área. Atira o Jorge. Mais uma sobra para eles, hein? Fluminense cheio de reservas. Está sofrendo nesse início. Aí vai girar. Preparou. Mandou. Espalma, Gabigarra. Ele defende aos 30 minutos. Uma jogada que eles estão fazendo desde o início, né? Ficam tocando, tocando. Só que dessa vez ajeitaram ali para o chute. Tem bola na Muvuca. Vai a defesa tirando de cabeça. Era o Nino. Tem outra sobra com eles. O Fluminense não pega uma, cara. Uma desde o jogo contra o RB Bragantino. Estão fazendo propaganda do FIFA ali, vai. E o FIFA 22 ainda. Acabou o jogo. Literalmente com as reservas nada funcionou. E os titulares lá contra o Bragantino foi a mesma coisa. Vamos ver agora no jogo da volta da Copa do Brasil a decisão. A gente precisa de, no mínimo, dois gols para levar ela para os pênaltis. Dois empates seguidos. A gente caiu para a segunda posição. Estamos com uma vitória e dois empates. Cinco pontos. Está tudo embolado, cara. O aniversário vem com quatro. A gente tem que vencer o próximo jogo. E como a decisão está todo mundo concentrado aí no vestiário, vai começar o jogo. Então, mano, mais do que nunca a gente vai precisar dos passes do Ganso. Tem bola rolando, rapaziada. Tem bola no Maraca. Dois gols de frente. O Bragantino tem uma vantagem gigante. E, rapaziada, vamos tomando o cartão amarelo. A gente teve que sair no bote. Não tinha ninguém na sobra. Olha só a jogada. Estava vindo um cara ali. A gente teve que ir para o Abafa. O time não joga, mano. E agora tem essa falta. O amarelo para o Garra. Vamos ver o que dá para fazer. Cobrança em cima da barreira. Caras, olha só a jogada aí no primeiro tempo. Aliás, no primeiro lance do segundo tempo. Bola ali na ponta. Gabi e Garra, vai. A gente está fazendo a nossa parte. Mais uma do Bragantino. Eric Ramirez. Calcanhar para o Alejandro. Gabi e Garra. Defende de novo. Rapaziada, boa demais. Mais, mais precisamos é do ataque hoje, cara. Não adianta a gente ficar defendendo tudo e não fazer os dois gols, pelo menos. Olha a bola curtinha ali no escanteio. Juninho capixaba. Eles seguram, né? É tudo que eles querem. Ganhar tempo. Vai passando, vai passando. A gente não ataca. E o Red Bull vai ficando com o título da Copa do Brasil. Está dramático, mano. Parece que a gente tem 0% de chances de título. Desse jeito que o time está jogando. Jogando o Garra de novo. Gabi, 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 Garra. Ele defende mais uma para o Fluminense. E olha o Red Bull. Só martela, só martela. Que defesa, né? Que defesaça do Garra. E na bola cruzada a gente saiu de socão nela, né? Do jeito que veio a gente já mandou. E está batendo as asas ali o Garra pedindo para o time ir para o ataque. Vamos dar opção aqui. Tá, mano? Está dando agonia. Vamos, 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 cara. Desmarquem. Toma a bola, cara. Corre para frente. Vai lá, Fluminense. Ataca, pelo amor de Deus. Aí tem jogada, cara. Vamos para cima. Mais de 70 minutos de partida. John Arias ganhou. Tem tabelinha. Olha o Nino. O Nino não. O Michel Araújo. Ele desconta no agregado, cara. 1x0, velho. Será que dá, mano? Só mais um golzinho. Se pá, a gente vai e se manda para o ataque também. No mínimo para forçar a disputa de pênaltis. Cara, tem mais jogada. Vamos lá, Fluminense. Olha só que o time cresceu no jogo. O Ganso. Que metida de bola espetacular para fazer. Para fora. Mano, ele perdeu. O Ganso deixou o cara na cara do gol, Michel Araújo. Outra jogada, mano. Eu estou gostando. O time realmente voltou a jogar futebol. O Diniz mexeu ali no ataque. No meio. Está funcionando. Só falta acertar esse pé. 40 minutos do segundo tempo, molecada. Olha só a jogada do 2x0. É ela. Marrone para o Cano. Ah, sim. Angulo. O Cano. O cara domina e vira. Mano, agora é tudo. Acertou nada. Ah, mano. Vai acabar o jogo. Não sei quanto de acréscimo tem. Bola lançada. Michel Araújo caiu. É pênalti, pênalti, pênalti. Pênalti não. É gol. É gol. É gol. É gol. É do Fluminense. Michel Araújo. Olha ele aí de novo. O segundo. Cara, a bola passou e entrei, mano. Por baixo, né. Do corpo do goleirão do Red Bull. Ah, velho. Está lá dentro, pai. Está lá dentro. E o juizão que é emoção. Ele está prometendo até 51 minutos. A gente fez no último lance dos 45. Aí o Red Bull está chegando. O Fluminense domina. Cara, vamos sonhar. Vamos, vai. 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 Toca. Toca. Toma cuidado. Errou o passe, cara. Pelo amor de Deus, mano. Fim de papo. Mas a gente vai levando a partida para a prorrogação. Outros pênaltis. Prorrogação, rapaziada. Vamos que vamos, hein. Vai começar a prorroga. Tudo ou nada para o Fluminense. E a gente conseguiu tirar os dois gols numa bacia das almas danada. Mas o time foi guerreiro. Assim como a torcida sempre canta. Já pede essa aqui, Garra. Vamos abrir o jogo. Vai lá, time. Bora para o ataque. Excelente bola do Garra. E o Bragantino vem descendo aí. Último lance do primeiro tempo. Bem demais do André. Um detalhe ali seria pênalti, né. Tem que dar o bote certinho. O Bragantino está tentando só com o lançamento. Parece que os caras cansaram, né. O time dele está todo mundo cansado. E aqui o Garra vai abrindo jogada. É isso aí, mano. Ah, mas não adianta. O Guga entrega. Só que errou a cabeçada. Deu ela para o Bragantino. Olha só o veneno. Linha de fundo. Encarou o Guga. É escanteio para o Braga. Aí todo mundo na área. O Praxedes vem. Levantamento. Tirou ali. Parece que é o John Arias. Não sei, mano. É o Manuel. Bola sobra de novo com o Bragantino. Está preparado para o chute. Olha o bote na bola. Nada de pênalti. Vai ter o contra-ataque do Flusão. Vai, mano. Vai, Cano. Abre essa jogada. Vamos se mandar. Não vai ter acréscimo. Não vai ter mesmo. Zero. Já tem o Garra ali na frente. Não toca para trás, né, Fiote. Não toca para trás, Guga. Oh, meu Deus do céu. A gente ia ter o último ataque. O Corno volta a bola lá para defender. Bebeza. Bora lá, então, rapaziada. Disputa de pênalti. Vocês estão ligados. A gente conseguiu passar nas semifinais. Mas é sempre um drama. Dependemos dos cobradores e do talento do nosso paredão. Na última, nas semifinais, a gente pegou duas. O Marrone começa. Influsão começando aí na disputa. Vai bater com a canhota. Marrone meteu um golaço nas semifinais no lançamento do Garra. E aqui ele vem, ele bate. Bate forte. Mais um goleiro pega. A bola não foi tão no canto, né? Foi bem no meio ali. Méritos para o goleirão. Pegou uma bomba. Aí o Cauê. É contigo, Garra. Ele olhou no canto esquerdo. Ele olhou no esquerdo e bateu no direito. Ai, mano. O direito do Garra, no caso. Caramba, velho. Primeira conversão ali do Bragantino. Agora a gente tem que fazer com o cara que fez os dois até o momento. Levou essa disputa o Michel Araújo. E ele converte. Agora é com o Garra. Vai o cara. Não olhou para nenhum canto, hein? Olhou só na cara do Garra. Vem batida. No meio. Caraca, velho. No meio do gol. Germancano. Terceira para o Cruzão. A gente não pode perder. Vamos lá, Cano. O Garra tem que pegar na sequência. Germancano na batida. Que isso, hein? Que isso, hein? Tirou onda, Garrão. Tirou onda, Cano. O Cano não está torto. Vamos pegar essa. Popó. Olhou na cara do Garra. Olhou. Olha os fixos. Ah, velho. Os caras só batem naquele canto e a gente só está insistindo nesse. Mano. Caraca, velho. Na boa. Aí o Bernardo. Vai lá, Cruzão. Vai lá, Cruzão. Capricha. Para fora. Para fora, mano. Agora é o seguinte. Se o Camisa 8 ali o Praxedes fizer, já era. A gente vai picar com o vice-campeonato. Mano, não acredito, velho. Na boa. Vamos pegar Praxedes nela. Olhou. Capricha. Vai que é tua. Garra acaba. Ah, mano. A gente pulou todas naquele canto. Todas. Essa eu pulei no outro. Aí os caras batem o contrário. Olha o Garra está comemorando. O Garra está comemorando. Que bizarro, mano. O que está acontecendo? O Garra está comemorando. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Mano, bugou o jogo. Que isso, cara. O jogo bugou, velho. Mano, que doideira. Olha só os jogadores do Fluminense comemorando. Estão levantando o Garra. O Garra vai levantar. O Garra vai levantar a taça. É isso, mano. Não estou entendendo nada. Bugou. Bugou demais. É, rapaziada. Realmente estava bugado. A gente não venceu. Ficamos aí com o vice-campeonato. E dessa vez a gente meio que decepcionou, né? Não conseguimos defender uma bola na disputa dos pênaltis. E o Garra está no banco aí contra a Espanha. A gente segue sem ter uma chance aí no gol do Brasil. Contra a Itália. A mesma situação. O banco de reservas está danado, cara. E tomamos 4x2. E agora temos estreia no Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta no Maraca. Bora vencer, né, velho? Apaga esse vice-campeonato. A galera que deve estar vendo a thumb desse vídeo ficou imaginando que a gente tinha ganhado a Copa do Brasil e eu tinha dado spoiler. Mas vocês viram o que aconteceu, né, mano? Não ganhamos. E bugou tudo ali na comemoração. O Fluminense começa no ataque, velho. Vamos ver se os dias melhores vão vir aí para a nossa carreira e esse primeiro caneco apareça aí, quem sabe, no Brasileiro. Ou quem sabe, na Libertadores, que o Fluminense também nunca venceu. Olha aí os caras gabigarra, vai que é tua, meu paredão. Tá achando que a Ponte Preta tá de bobeira? Então não, velho. Vieram pela ponta achando uma metida de bola sensacional. Só que aí, mano, defesa de futsal, né, pai? Fluminense novamente tentando jogada. Aí tem tabela, tem, mano. Bola aberta para o Guga. Vai para fazer Marrone. Manda por cima. Olha que ponto chegamos, hein, velho? Tá acabando a partida. Segue 0x0. O Garra vem para o ataque. Acerta uma boa bola. Vamos correr para a área. Quem sabe uma pelo alto. Capricha, irmão. Capricha, meu filho. Caiu, pediu o pênalti. Ô, Jorge. Ô, Jorge. E eu tava na frente para tentar o gol, cara. Depois que não ganha uma final, mano, realmente o time fica muito maluco. E a gente tropeça com o empate no Maracanã. Daqui a pouco tem abertura de janela de novo, velho. Se ficar desse jeito, a gente vai vazar. Parece que nada dá certo aqui para a gente no Fluminense, mano. Chegamos na decisão. A gente sempre pega pênalti para caramba. Mas dessa vez não deu. Aí estreia no Brasileiro. O Garra faz sua parte. A gente tá jogando bem, né? A gente tá defendendo. Mas parece que sempre acontece alguma coisa para atrapalhar uma chance de título nossa. Temos aí agora a Libertadores. Mais um jogo decisivo, decisivaço. Porque se perder, a gente sai do G2. Então, mano, tamo junto sempre. E até a próxima. Vamos respirar que essa série é hardcore mesmo. E, mano, deixa nos comentários se você ficou puto quando viu a thumb desse vídeo. Achando que a gente tinha conquistado a Copa do Brasil. Vocês viram o que aconteceu, né? Curtam os dois vídeos da tela e até mais.